Claro Enigma Fulveste Uma explicação literária da obra de Carlos Drummond de Andrade Artigo escrito pelo professor Edjardias de Vasconcelos Primeira metade do século XX Ano 1951 Quando o poeta publica 41 poemas da obra em referência Tem como substrato As angústias do homem contemporâneo Sem perspectiva política, histórica Diante da nova realidade mundial Não mais o homem como resultado Das transformações sociais Da primeira metade do século XX Portanto, contrariamente A sua poesia anterior De caráter social Nesse momento histórico Nesse momento histórico Desenvolve-se uma literatura Essencialmente pessimista Retrato vazio da vida do homem O futuro sem perspectiva A ausência de significação O absurdo do mundo O poeta está triste Amargo Do mesmo modo em que é a vida Com efeito Como é a realidade Seus poemas Seus poemas são reflexivos Procura escrever A respeito da condição humana A nova realidade política Fruto do movimento nazista Já não existe mais O Drummond Da geração modernista Da década de 1930 Comprometido Com as questões sociais Como foi escrito Em seu magnífico trabalho O Sentimento do Mundo Em 1940 Em 1951 O poeta está Introspectivo e filosófico Não como fora Em 1940 Social e político Em 1950 Quando efetivou A criação dos poemas Da obra Claro Enigma O desenvolvimento Da Guerra Fria E a ameaça Da bomba atômica O mundo dividido Em dois caminhos O capitalismo americano Que desencadeou Posteriormente No modelo neoliberal Político Desenvolvimento econômico Sem a renda distribuída Estados Unidos E seus aliados Por outro lado A União Soviética Economia planificada Com todas as formas Com todas as formas De opressão Um mundo sem liberdade Ideal Ideal Ante sonhado Por Carlos O mais absoluto O mais absoluto Esmagamento Então não Então não há esperança Sem a solidariedade Das pessoas A vida Social e política Características anteriores Passa Passa a vigorar Passa a vigorar Desenvolvimento Sendo assim Desenvolvimento Em relação ao mundo Nesse contexto O caráter De transformação social O segundo momento O segundo momento literário Retrata um indivíduo melancólico Perdido e desiludido Vivendo em um mundo Cuja existência Não tem mais finalidade Como atestam seus poemas Escritos Nesse novo tempo histórico Artigo escrito Pelo professor Edjar Dias De Vasconcelos